J.C. News, entrevista. Agora são 6 horas e 39 minutos, hoje, terça-feira, dia de falarmos também de concursos públicos e carreiras com o professor Rodrigo Bezerra. Professor Rodrigo, bom dia. Bom dia, Jofre, bom dia, ouvintes da J.C. News. Como passou a semana, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Hoje vamos dar continuidade e falar sobre essa questão de gerir os estudos, de gerenciar esse tempo de estudos. E aí eu lhe perguntaria, professor, onde é que entra a perseverança em quem quer fazer um concurso público? Eu lhe pergunto isso porque é muito comum a gente desistir no meio da jornada, seja por problemas, seja porque estamos fracos, seja porque nós nos sentimos frustrados. E eu lhe pergunto, no universo de concursos públicos, isso também acontece? Ou seja, você perde o ânimo porque ainda não foi aprovado e aí isso atrapalha você nos estudos para os próximos concursos e aí você acaba desistindo no meio do caminho. Em concursos públicos, na preparação, isso também acontece, professor? Olha só, Jofre, acontece e acontece muito. Infelizmente, eu acredito até que em outras áreas também da vida das pessoas. Eu falei assim, na vida como um todo a gente se encontra com situações como essa, né? Com certeza, veja só. Existem alguns dados não oficiais, mas que dizem que cerca entre... E olha o número, Jofre, entre 70% e 80% das pessoas desistem de suas jornadas, de seus projetos de vida logo nos dois, três, quatro primeiros meses. Isso acontece muito com salas de concurso público, estudantes de concurso público. Eu me lembro que em turmas presenciais era muito interessante e muitas vezes eu tinha algumas disciplinas isoladas. Por exemplo, nós tínhamos lá o curso de língua portuguesa para concursos públicos e era muito interessante que a gente começava com a sala bem cheia. E eu pedia muito aos alunos que olhassem para a sala deles no primeiro dia de aula. E todo mundo se olhava, se olhava, olhava para trás. E aí o que acontece? Eu disse, eu quero que vocês vejam essa sala nos últimos dias de aula. E era interessante que a gente começava às vezes com 100 pessoas e a gente terminava com 40, com 35, com 30 pessoas na sala de aula. Então, a perseverança é, e é que você falou bem, é um dos fatores que quem estuda para concurso público, eu diria que quem deseja qualquer projeto de vida vai ter que aprender a trabalhar com ela. E, Jof, nesse meio-tempo, por que perseverança é uma coisa tão interessante? Porque no meio de toda e qualquer jornada, nós vamos ter fracassos. Isso é uma coisa que faz parte do jogo. É interessante que perder nesse caminho nosso de estudos, de qualquer empreendimento, faz parte do jogo. Fracassos pontuais e, muitas vezes, até, eu diria a você, fracassos repetidos, reiterados. Eu conheço pessoas que levaram 4, 5, 6 anos para passar num concurso, por exemplo, para juiz. Conheço outros, obviamente, que passaram rapidamente. Mas perder faz parte. Então, é preciso que quem estuda, quem se prepara para concursos públicos, é preciso perceber isso. De que derrotas, de que obstáculos, de que, eu diria a você, problemas, eles fazem parte desse jogo. Eu andei aqui nas minhas pesquisas coletando e achei alguns dados muito interessantes. Você acredita que Michael Jordan, que foi aquele grande jogador de basquete, ele foi eliminado, ele foi cortado do time de basquete da sua escola? Não, não sabia, não. Como é interessante, né? E foi o melhor jogador do mundo, né? Um dos melhores jogadores. Você sabe que a Albert Einstein não sabia ler, nem falar, até os 4 anos. E só aprendeu a ler aos 7? E, detalhe, ele foi cortado da escola politécnica em Zurique, na Suíça, porque, segundo informações, ele não tinha condições. Você vê como é interessante, né? Então, imagine, o Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro lá do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial, ele repetiu várias séries. E isso tornou-se ministro aos 62 anos de idade. Então, assim, derrotas fazem parte do projeto de vida de qualquer pessoa. Qual o grande detalhe? É a gente não deixar se abater por elas. Porque o grande problema da perseverança é eu aprender a lidar com as consequências da derrota. Porque, geralmente, a consequência da derrota, Júlio, é muito comum você perceber numa pessoa, a consequência é quando a pessoa passa a dizer frases do tipo, eu não consigo. E também, eu acho que acontece, professor, eu já vi casos, por exemplo, que você passar em concurso público, o senhor já nos disse isso várias vezes, você tem que abdicar de muitas coisas, né? Então, você, às vezes, tem gente que sai do trabalho, e aí você se dedica a um projeto. E à medida que você não vai sendo aprovado, eu queria a sua opinião sobre isso, você vai se desestimulando e se sentindo fracassado, a idade vai se achando que você já está ficando velho, não tem mais idade para não trabalhar, não tem mais idade para não ter ainda uma carreira definida. E, dentro desse sentido, outra, certa vez, eu escutei um professor dessa área de preparação dizer o seguinte, ao se preparar para o concurso público, primeiro, prepare-se para não ser aprovado. É muito interessante. É por aí mesmo? É verdade, quer dizer, eu não seria, talvez, tão assim... Tão radical, né? Tão radical, né? Porque eu conheço pessoas, eu conheço, e não é história, eu conheço um colega que estudou, fez o curso de Direito, e, já na faculdade, ele se preparava para grandes concursos. Então, ele trabalhava, ao mesmo tempo que ele estudava para a faculdade, ele se preparava para um concurso. E eu me lembro demais de que a formatura dele ia, por exemplo, em janeiro, e em novembro, olha, ele ia se fazer a formatura, a festa, ia ser toda em janeiro, e em novembro, ele foi aprovado no concurso para procurador federal. Hoje, é um assessor de um ministro em Brasília. Então, assim, não é sempre que você vai, obviamente, vai ter derrotas, mas a possibilidade de derrotas é grande. Ou seja, em todo, qualquer empreendimento que eu tenho na vida, eu tenho que trabalhar com a possibilidade de vitória, ótimo, mas eu tenho que trabalhar com a possibilidade que eu posso ter uma eventual derrota, eu posso não ser aprovado nos meus primeiros concursos, mas é aquela história de que cada concurso que eu vou passando, eu vou adquirindo conhecimento, eu vou adquirindo informações sobre a banca, sobre o estilo de prova, eu passo a gerenciar, administrar melhor o meu tempo de resolução da questão. Então, cada passo, eu vou melhorando, eu vou aprovisionando. Olha, Jô, foi interessante que essa palavra, perseverança ou persistência, ela é muito... Eu andei pesquisando e olhando sobre isso, e a quantidade de frases e pensamentos que existem sobre essas palavras é impressionante. Eu acredito que não seja tão fácil, então, de se conseguir perseverança e persistência. Porque, por exemplo, são algumas famosas frases, do tipo, transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha, é a frase do Confúcio, tem uma frase, derrota após derrota, até a vitória final. Olha que interessante. Derrota após... até a vitória final. Mas existe uma frase do nosso José de Alencar, que eu achei, assim, fantástica, e que ela diz, o sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. Achei muito interessante esse pensamento aqui do José de Alencar, a respeito desse projeto que se chama fazer um concurso público e perseverar. Achei muito interessante isso aqui, muito legal. Sem dúvida, professor. E aí, a gente conclui bem esse assunto, mostrando essa importância de não se desistir, de não... aliás, não desistir, não ficar pelo caminho, né? Professor, o que o senhor destaca em termos de concurso? Qual o concurso em destaque essa semana? Olha só, José, eu não vou destacar um concurso, isso é bom para o ouvinte que está na praça, mas eu vou destacar um concurso que vai sair nesses próximos seis meses. Olha só. Essa semana, precisamente no dia 27, saiu a autorização do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para 600 vagas para o Departamento de Polícia Federal, cargo de agente da PF. Então, é um concurso muito desejado. É um concurso que requer uma preparação prévia. Então, assim, quem está me ouvindo, quem pensa em fazer concurso, vai à Polícia Federal. Já está, eu diria a você, se não começou, já está um pouquinho atrasado. Eu acho que agora é a hora da resolução de questões. E o edital deve sair, eu lendo as informações, eu gosto de brincar de dizer assim, o boato oficial está dizendo que esse edital deve sair em breve, deve sair o mais rápido possível. E as disciplinas, né? Se a gente passar pelo último concurso, são aquelas disciplinas que a gente sempre já conversou aqui sobre elas, português, informática, atualidade, acionecínio lógico, noções de administração, noções de economia, aí alguma matéria que não é frequente, noções de contabilidade, também é uma matéria frequente em concurso para a polícia. Então, direito penal, processo penal, que são matérias bem esperadas, administrativo, constitucional e legislação especial, em que o aluno vai encontrar muitas leis com as quais ele precisa, aliás, as quais ele precisa ler. Então, é um concurso muito bom, um bom salário, uma excelente carreira. Então, quem deseja se preparar, Jofre, é uma excelente oportunidade. Nesses próximos meses, teremos um grande concurso, uma grande prova. Ok, então, professor, muito obrigado por sua participação. Um grande abraço. Um grande abraço, até a próxima terça. Até a próxima. Conversamos com o professor Rodrigo Bezerra, especialista na preparação para concursos públicos, e falou conosco aqui na JC News. Obrigado.